Fala galerinha, estamos aí então em mais um episódio do nosso desafio, deixa eu dar o play aqui, exatamente onde a gente parou, tá? Ah sim, eu já conversei com a Tia Ju, todos os Paranaui aí da... desses negocinhos aqui, então eu só recoloquei aqui porque ela falou que poderia sem afetar a jogabilidade do jogo, tá? O mesmo valor de dinheiro tá aqui, tudo certo. Então como eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou comprar a fogueira, daí eu... depois eu destruo essa, mas a princípio eu vou só comprar outra, tá? Ela falou que é válido, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, é... como é que é? Rochas de fogo, é do ar livre, tá? Do ouvido ao ar livre, que é essa fogueira aqui que vai dar a habilidade para nós assar as Paranaui aqui, as coisinhas. Acho que até vou trocar isso daqui, vou vender o que ela falou que era permitido, então vou pôr isso daqui e pôr isso aqui no lugar. Ok, já estamos sem lugar para sentar também, então vou fazer minha sim, produzir mais coisas aí. Ela já foi o que? Foi ir lá nadar, mas ela tá com fome. Deixa eu ver, ele tem peixe ainda? Deixa eu ver se ele tem peixe. Não, ele tá sem peixe. Ela também. Então, deixa eu ver o que eles são, já são 10 horas da noite. Vou pôr ela pra dormir aqui. Vai dormir, querida. E ele já tá dormindo. E assim as horas passam mais rápido, no próximo dia, daí eu já... Eu já amo. Olha, e ela continua com aquele copo na mão. Ai meu Deus, tenho que descobrir que CP é esse. Eu até ia fazer isso antes de gravar, mas esqueci. Ah, isso, já foi dormir. Ela desapareceu, mas ele foi dormir. Ai meu Deus, tô gostando de aventar. Ai Jesus. Não me diga que vai chover. Ai, que medo. Eu tenho medo da chuva aqui, desse beco. Mas é bom que é um grau de dificuldade a mais, né? Já pensou? E olha, eu tô no verão. Ela até tava falando com a Ed, com a Tia Gil mesmo. Diz que chove muito. O meu ainda não começou a chover. Graças a Deus. A gente tá previsando de alguma chuva para os próximos dias aí. Bom, ó. Vai ter chuva só no sábado. Então até lá tá de boas. Ela acordou, tá com fome. Oh meu Deus. Vamos pôr ela pra pescar aqui também. Vamos pôr ela pra regar aqui. Não, cadê? Ela. Rega tudo e ele vai pescar. Vai pescar. Pronto. Não vai ainda. Uh, eu atendi arrumar isso aqui. Vamos ver se ele ali vai. Ó. Não vai pescar, gente. Deixa eu ver se aqui ele vai agora. Já mudei pro lado. Não vai. Oh meu Deus. De pescar. Aqui ele vai. Era pra ter arrumado pra continuar pescando ali. Não sei porque que não vai. Acho que é o espacinho que eu preciso. Acho que ele não tá dando ainda. Bom, a princípio eu não vou usar ali. Vou continuar usando onde ele tá usando. Ele tá usando então. Fazer o quê? Vamos ver se ele pesca alguma coisa pra gente poder tomar café, né? Se não, já viu. Aqui eu vou pedir pra ela já... Colher tudo. Aí vai ela com o copo na mão. Vai lhe acolher, querida. Vixe, logo mais esperando de um banho. Ih, ele não pescou nada. Lascou-se e tudo. Opa, meu áudio acho que tá um pouco baixo, né? Desculpa aí, gente. Mas sabe como é que é, né? O microfone às vezes vai, às vezes não vai. Ok, e ela vai ter que tomar banho de novo. Deixa eu ver o que ela precisa. Precisa tomar um banho. Como o banho não tem, vai aqui, escovar os dentes. Eu fiquei sabendo que escovar os dentes ajuda bastante. Escova os dentes de novo. E o copo na mão. Vamos ver ele como é que está. Tá precisando do banheiro também. Vamos ver se ele pesca. Pesca uns dois peixes aí, tá bom já. Vai, moço. Vai, moço. Moço. Vamos ver ela aqui rapidinho. Não vou ficar acelerando, tá, gente? Vamos fazer no nosso ritmo. Bem de boa. Sem estresse. Nossa, tamanho do peixe. Vou bater nem a fome dele. Meu Deus. Vai dar uma escovada no dente querido também. Lava as mãos. Escova os dentes. Lava a mão. Escova os dentes. Ah, está lá fazendo isso? Temos que acelerar ela na carpintaria também, né, gente? Meu Deus. Olha, está tudo vermelho. Já vou mandar ela para a moita depois também. Para já fertilizar. E ela precisa de diversão. Diversão já é um pouco mais difícil. Ah, meu Deus. Travou o meu jogo. Olha que legal. Gente, como o The Sims está travando, então nem vou falar nada. Eu vou continuar gravando do mesmo jeito. Com travamento e sem travamento. Oh, meu Deus. Vamos, queridinho. Vai. Pesca alguma coisa, moço. E hoje está ruim de peixe, né? Creta. É pior que chegar o inverno com ele com essas roupinhas aqui. E lascou-se tudo. Ainda bem que eles encontraram uma mala com algumas roupas, né? Vamos ver o que vai vir de roupa para eles aí. Mais um peixe, mais um peixe, mais um peixe, mais um peixe. Um peixão. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá pescando ali mais um pouquinho até ela acender a moita e saiu. Vou pedir para ela aqui acender a fogueira. E vou pedir aqui para ele passar um peixe desse para ela. Vamos ver que peixe que foi. Foi um perca. Ah, de novo fogo. Fogo, fogo. Ai, meu Deus. Ah, e apagou. O rabiço quase que ela vai. Assar. Peixe assado. Isso, já pegou o peixe dela e está assando. Ótimo. Vou pedir para ele aqui usar a moitinha. Depois ele já pesca mais. Vai lá, moço. Está indo já. Depois de pescar, ele vem aqui assar um peixe também. Assar um peixe. Ótimo. Porque é o peixe que ele tem aqui. Já está marcado. Já sumiu já aquele peixe azul. E isso daqui? Será que eles comem? Um manjericão? Será que eu planto outros? Acho que... A dor de picada de escorpião. Antes conhecida por sua habilidade de aliviar a dor de picada do escorpião. Então, esta erva folhada agora decora refeições mais elaboradas. Aí, estão assando o seu primeiro peixe. Olha que bonitinho. Oh, meu Deus. Que coisa mais linda. Mas temos que arrumar um sofazinho para ter que se fosse... Estou comendo de pé, né, gente? Olha essa mulher com esse copo. Ai, Jesus. Continua ali. Ah, tá. Tem que ficar de olho. Porque senão ele já troca. Vamos conversando aí. Vou fazer dois banquinhos. Vou fazer dois banquinhos para a gente colocar aqui para ele sentar, gente. Tá. Tento evitar de mostrar pessoas aqui. Porque lembrar que são na ilha abandonada. Mesmo assim, ficou legal, gente. Mesmo assim, ficou de boa. Eu gosto do... O objetivo é não entrar no lote deles aqui. Eu sei que ninguém vai entrar aqui. Exceto a mulher do correio que está chegando ali. Ai, meu Deus. Mas ela só vai deixar a coisa no correio. Vai, moço. Continua. Ai, meu Deus. Ok. Ele está ali. Opa, assou. Vamos conversar agora. Gostaram do corpão dele? Aqui ele achou uma... Aquele caiu e machucou o braço. Daí ele punhou essa... Essa tala com folhas. E essa redinha ele encontrou também na praia. Porque quando ele chegou ele estava totalmente... Todo rasgado. Com o papel cheio de sangue. Por causa do machucado que ele fez no braço aqui. Ele conseguiu. Dei a calça que ele tinha. Ele cortou e fez esse... Rasgou nas pedras. E ficou esse detalhe aqui. E aqui foi o calçadinho que ele conseguiu ainda... Encontrar também na beira da praia. Pode ver que... Ah, bonitona aqui já... Tá com esse copo aí na mão. Deus me ajude. Isso foi... São itens que eles encontraram na ilha. Com a queda do avião, tá? Ai, meu Deus. Ela tá boa? Deixa eu ver como é que ela tá. Está ótimo. Então, querida. Vai lá, ó. Produz imóvel. Banquinho. Ela vai produzir. Onde ela vai produzir? Vou pôr mais um aqui. Ai, não. Jardineira, não. Ai, meu Deus. Ela vai produzir só o banquinho. Tá ótimo. Vamos deixar ele comer aqui. Eu vou mandar ele já... Ai, tá com calerja. Ai, meu Deus. Que calerja. Que calerja. Vamos, vamos, vamos. Come isso daí, moço. Que demora. Ah, ok. Nossa, tá ok. Mas ele nem vai usar esse fone de ouvido, né? Só pra... A gente recebe mesmo. Ai, moço. O Thompson está ali. Olha, ele vai sentando aqui na boquinha enquanto ela trabalha. Ah, não. Mas é um folgado, né? Não acredito nisso. Ah, mas é um casal bonito, né? O Thompson com a Sabrina. Vamos focar bem na rosto dela. Deixa eu ver aqui se ele vai largar o prato. Se ele largar o prato, eu vou mandar ele limpar. Vamos ver. Acho que ele vai limpar os dois. Deixa eu focar na cara dela aqui. Olha a cara dela. Ela é bem bonita, né, gente? Olha. Vamos ver ele. Ótimo. Escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. E lava as mãos, lava as mãos e lava as mãos. Ok, deixa ele fazendo isso. Depois ele precisa desenvolver... A plantação está de boa. Vamos fazer ele vir pescar aqui, né? Beleza. Está ali e ela aqui. Dá-lhe trabalhar. Vamos dar aqui a aceleradinha básica. Se não estiver aqui o diteiro. Só no nível 2, não 3. Ele para o jogo, eu travo o jogo. Então vamos no nível 2 mesmo. Ok. Simbora, bora. Opa, ela terminou. Querida. Trajes, trocar de roupa. Isso. E venha produzir aqui mais um banquinho. Vamos lá. Produzir mais um banquinho. Não é um vaso de jardinagem. Produzir mais um banquinho. Olha, dá para produzir espelho. Mas a gente espelha, a gente vai ganhar aqui na frente, né? Isso que eu acho sacanagem. Podia pegar o espelho antes, né? Se eu fizer o espelho, eu vou ter que só vender, então. Pegar só o dinheiro do espelho. Vamos ver. Vamos dar aquela sacadinha de novo. Para não a gente não perder muito tempo. Opa, ele pegou mais um peixe. Vai pegando aí. Depois você reparte com ela. Porque ela está juntando dinheiro para vocês dois também. Ok. Esse aqui, a princípio, eu vou vender. Não vou plantar mais, não. Deu 42 simolhos. Ótimo. E ele está com o quê? Está de boas. Pescando peixinho. Vamos lá, Critos. Vamos dar trabalho para vocês. Vamos focar nele aqui de perto. Olha, ele já põe uma bermuda que ele encontrou agora. Ah, ele foi rapidinho. Já põe uma bermudinha que ele encontrou também na praia. Das malas perdidas. Aqui ela já tem um calçadinho melhorzinho. Ok, vamos ver. Vamos ver como é a estabilidade deles agora. Ele mecânico já está nível 3. E ele, em pesca, está nível 4. Pois é, esqueci de ver na regra qual que é o bagulhetes ali. Vamos ver. Eu tenho que desenvolver mais uma coisa. São duas coisas. Eu vou rapidinho aqui. Ver o... Qual que é o Paranáui. Espera aí. Só um minutinho que eu estou ouvindo ver aqui a regra. Regra, regra, regra. Aqui, regra. 2, 1. Você deve criar a história. Tá, beleza. Lote. Vamos ver se eu vou começar o desafio. Ô, mulher. Espera aí que ela parou aqui. Espera aí. Continua. Produzir imóvel. Mais uma mesinha. Vai, vai, vai. Acredita. Ela já volta ali. O jogo... Tá, beleza. Primeiro. Atingir nível 1 de violão. Tem que atingir nível 5 em cada uma das três habilidades. De jardinagem, mecânica e carpintaria. Espera aí. Então, aqui. Jardinagem. 5. Mecânica. 5. E... Pesca. Pesca 5. Beleza. Continuamos aqui, então. Então, esses daí que a gente tem que chegar nesses objetivos. Então, em mecânica, ela tá em 3 e ele já tá em jardinagem 2. Ele em pesca 4, quase indo pra 5 e jardinagem 1 ainda. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se ele pescou. Hum, só lixo. Continua pescando e não desiste não, moço. Ela está concentrada agora. E ela? Ela está querendo fazer as coisas aqui, mas já está ficando cansada. É que ela precisa de diversão. Daqui a pouco, deixa eu ver o que tem na barraca. Leira o maná aqui do ar livre. E se ela faz depois, que ela terminar ali os paranauiczinhos aqui. Eu vou pôr os dois banquinhos pra eles sentarem também. Aqui perto da fogueira. Assim que ela terminar esse banquinho aqui. Espero que ele tenha. Pô, nós temos 10 minutos aí ainda. Que eu não faço exatamente os 30. Eu estou fazendo 25, tá, gente? Eu estou fazendo 25 pra dar tempo aí pra todo mundo assistir e ficar enjoativo também, né? Mas eu estou amando. Não estou achando enjoativo. Estou amando demais esse desafio. E não vejo a hora de começar a construir a minha casinha. Ok, ela já terminou mais um. Agora ele vai continuar pescando, vai. Ok. Enquanto ele vai fazendo isso, ela está lendo alguma coisa. O que ela vai precisar depois? Ele também precisa ler. Não, ele só precisa conversar. Depois ele conversa com ela. Eu vou aqui rapidinho no inventário. E vou... Aquele banquinho que ela produz vai pra onde? Vai pro inventário da família, né? Aqui embaixo. Nesse inventário aqui que vai. Ela já fez 4 banquinhos. Caraca, olha esse. Vamos colocar aqui 2. O que foi que ela produziu? Eles podem usar, né? Eu acho que pode. Eu acho que não é contra as regras dele usar, né? Não, porque está aí pra ser usado, né, gente? É, está dentro da coisa certa, eu acho. Vamos vender... Daqui dá 30. Vamos vender também que dá um dinheirinho a mais. Vamos vender os 2. 60. Beleza. Ótimo. Vamos ver. Vamos dar aquela aceleradinha. Ok. Está pescando peixe. O homem não para. Vamos colocar mais um peixe pra ela ali. Aí vai ela. Ô, querida, vem aqui. Vem pra cá. Ok. Parou. Trajes. Eu mandei você ficar com essa roupa aqui. Ai, me deseram com ela de novo. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu apertei sem querer. Agora foi eu. Desculpa aí. Vou pedir pra ela aqui acender. E assar o peixe assado. Ó, já ficou sentadinho ali, de boas. Ele, como é que está? Deixa eu pegar mais esse peixe aqui. Pra ele é diversão, pescaria. Pode ver, ó. A habilidade dele já está em nível 5. Já chegou no nível 5. Ótimo. Primeiro, a habilidade já foi... Já chegamos lá. Deixa eu pedir pra ele vir aqui. Assar um peixe pra ele também. Isso, vai assar um peixe. E ele está fazendo amizade aqui. Isso é ótimo. Ah, que bonitinho. Vamos desenvolver aqui a habilidade deles, então. A jardinagem é ok. Falta agora a mecânica nível 5. Ele está com culinária nível 1, mas é... Jardinagem ele está com 0. Mecânica também. Antes de lavar e lavar o prato. Vou deixar ela lavar. E vou pedir depois que ela lavar pra ela... Pesquisar. Pesquisar ajuda ela também, né? Esse aqui está uma bagunça, né, gente? Meu Deus. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Fica muito... Fica muito feio. Vamos colocar aqui assim. Aqui... Mais um... Esse daqui vem pra cá. Ver se está certo. Vamos ver se eu consigo colocar esses três aqui. Aí. Está meio junto? Está, mas... Não sei porquê. Aí. Quanto tempo a gente vai arrumando melhor? Ok. Ela terminou? Terminou o que está fazendo? Ela terminou. Então, vou pedir pra ela aqui... Vim aqui pesquisar. Depois pesquisar essa. Vai pesquisando aí. E ele vai ali... No amigável. Conhecer ela. Vai ver que ele não conhece ela ainda. Digamos assim que ele não conhece, né? Uh! Vai, querido. Vamos conversando e vai... Eu vi que ela tem uma câmera fotográfica ali, mas é só por causa da pesquisa que ela precisa pra jardinagem, né, gente? E a mecânica dela como é que está? Coitado, vai ser dependente da mulher, né? Meio desse. Eu vou mandar ele dar uma pesquisada aqui também. Ah, ele não pode. É que é nível 2. Então, ele não pode fazer nada aqui. Que pena. É uma peninha, mas fazer o quê? Nem conversar com a planta, nem conversar com a planta. É, estão conversando os dois. Mas não está subindo muito grau, não. Vou pedir pra ela aqui depois... Fertilizar. E relaxar. Esse relaxar vai dar o bicho da mulher. Vamos lá, acelerar mais um pouquinho. Tem poucos minutos ainda. Come, querido. Ele está bugado. É como come esse peixe, sabe ele? Ah, mas a fome dele já está indo. Já está terminando. Ok. Vamos ver. E ela continua a pesquisar ali. Vamos, está acabando o meu tempo. Está acabando o meu tempo. Ah, já sou sim. Ok. Já conheceu ela, viu? Já ganhei um ponto aqui também. Ela terminou? Terminou. O que ela estava precisando? Ah, conversar com ele também. Deixa ele estar conversando aqui. Já limpa esse daqui. Prontinho. Hum, foram os dois para a piscininha. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Hum, vamos manter aqui esse zelo. Ela foi dormir. Vamos aproveitar. Colocar ela para dormir também. E assim, a gente vai achar mais um dia. Bom, eu vou fechar os 25 minutos dessa vez. Para a gente não ficar tão curtos para os episódios. Não vai ser um dia cada episódio? Daqui uma eternidade estamos aqui ainda. Ai, meu Deus. Ok. Temos mais três minutinhos aí de episódio ainda. Estou fazendo com 25, né? Então, vamos lá. Uh, uh, uh. Ela acordou. Está com fome. Quer ver? Está. Acho que ele tem peixe para dar para ela aqui. Vamos dar lambari para ela aqui. E se ela quiser, ela que vá. Cadê ela? Outra parede fazer alguma coisa. Vamos aqui vender tudo. Colher tudo. Os meus oricões. Vou pedir para ele ganhar ponto aqui. Ele pode... Não pode nem regar. Essas planas precisam de água. Uh, carnes. Colher o pimentões. Vamos ver. Ele vai ajudar ela colhendo também. Para ele ganhar uns pontinhos de... Jardinazen. Jardinazen. Mas eles estão meio com fome ainda. Ah, tem um minuto. Vai ali rapidinho. Não ele, não pode ser ela. Pode ser, pode ser ele. Vai acender você agora, moço. Ela vem aqui, essa peixe. Ela quer uma TV, mas não tem TV. Vamos ver. Aí, assado. Um peixinho assado. Depois você vem aqui também e faz um peixinho assado para o Secret. Ela já trocou de roupa. Ela encontrou uma roupinha melhor já na praia. Olha que beleza. Toda estilosinha. A barraquinha dela escondes e gritos. A partir do almoço. Rapidinho. Vamos conversando, socializando e vamos lá. Vamos que vamos. Ai, meu Deus. Sengu e Kikong. Um minutinho. Bom, se estourar um minutinho aqui do meu também não quer dizer por causa do... Eu tenho 30 minutos, né? Estou fazendo com 25. Está suave na nave. Lembrando, gente. Passe nos canais de parceiros. Vão lá os canais que estão participando do desafio. E vou fazer aí esse desafio cada vez melhor. Assistindo os companheiros aí. Compartilhando. Deixando aquele like. Comentando. Tá? Então, assim vai ser bem legal. Lembrando que estão a Tia Ju. A Sassimer. A Keila. A Ana G. O Douglas. O Valar, que é o Lucas. Ai, tem mais alguém que eu estou esquecendo agora. Quem que eu esqueci dessa vez? Não lembro quem é a outra pessoa. Mas tem mais uma pessoa aí. Peço desculpa quem eu esqueci. Vamos ver. Ah, e a Jessie. E a Jessie. Lembrei. São 7 pessoas aí. Comigo são 8. Ok. Vamos lá. Tem mais uns minutinhos. Vamos lá. Oh, querida. Volta aqui. Olha que tem areia, gente. Aqui tem areia. Vou mandar ela fazer o quê? Aqui, ó. Vai produzir esculturas. Cavalos. Cavalos. Esculturas do dragão. Vamos produzir espelhos. Dá para vender bem. Espelhos dá uma grana boa. Dois espelhos. Vamos ver se ele vai limpar aqui. Moço, já limpa aqui, moço. Já limpa os dois. Vamos ver se ele vai fazer isso que eu pedi. Limpa o outro. Ótimo. Ok. Não dá para regar ainda. Apesar ele está inspirado para regar. Mas ele não vai regar. O que eu vou fazer com ele? Pesquisar também não dá. Então vai ser o quê? Pescar, né? Aventar que ela está concentrada. Já melhora a pescaria dele para dar uma graninha aí. Vou baixar mais um peixe para ela aqui. Um salmão. Olha que tem aqui esses pimentões. Onde que vem? O pimentão está muito barato. Vamos vender esse pimentão. Essas flores aqui. Dá 30. Eu vou vender também. E ela recolheu alguma coisa. Vendemos. Crisantinos. 150. Eu vou plantar mais crisantinos. Aqui. Vou pegar esses crisantinos que eu ganhei de pacote inicial. Vou lascar aqui no terreno. Espera aí. Espera aí. Vamos ver aqui mesmo. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vou pedir para ele aqui. Para ele vir plantar também. Para ele subir o nível de... Ai, eu vou pedir para ela mesmo. Mas ela está produzindo planta. Vou pedir para ele plantar aqui. Vamos ver se vai dar. Vou puxar ela plantando. Vamos deixar ele aqui. Pescando. Vamos dar só uma olhadinha aqui rapidinho. Antes de acabar o episódio. Ai, meu Deus. Espera aí que eu não estoure o tempo. Não quero sair do desafio. Melhor eu seguir a campainha. Vamos ver. Dá uma aceleradinha rapidinho. Não pescou nada. Pescou alguma coisa. Ah, só a madeira. Vai lá fazer plantar o que eu mandei. Ela terminou. Não, não terminou. Queridinha. Volta aqui e continuar. Continuar o espelho. Larga a planta lá. Larga a planta aí, mulher. Ela plantar só essa primeira. Já vai lá terminar o espelho dela. O que ela está pensando. Isso. Nossa, até que para pescaria foi rápido, né? Que beleza. Espero que ela consiga também. Beleza. 4 já de mecânica. Ótimo. E ele está como? A jardinagem está nível 1 ainda. Meu Deus. Meu Deus. Vai acabar o tempo. Vamos rapidinho. Rapidinho. Só para ler essas coisas aqui. Daí sim ela vem. Está terminando. Plantar. Ok. Terminou. Sai. Um mosquito. Ai, virão tem esse negócio de mosquito, né? Rega tudo. Ótimo. Ele está plantando. Vou deixar para organizar as plantações no próximo episódio. Ai, ai. Vamos lá. Vai regando também, querido. Bom, gente. Ficamos por aqui, então. No próximo episódio a gente continua. A gente está conversando aqui. Indo lá pegar uma fertilizada moita. E ela vai... Escovar os dentes lá. Até não querer mais. Escovar os dentes. Escovar os dentes. Escovar os dentes. Escovar os dentes. E vai escovando os dentes. Beleza, gente? Então é isso. Um forte abraço. Nos vemos no próximo episódio. E eu fui.